Agora, a gente tem as perguntas abertas. As perguntas abertas, eu preciso dar uma explicação. Então, quando eu falo assim, quando você foi para a França, não dá para responder sim ou não. Não dá para falar oui ou non. Eu vou precisar explicar alguma coisa. E isso acontece em francês também. É o que a gente chama de questione ouverte. E aí, eu coloquei aqui. Ce type de questione exige une explicação plus longue. En général, on utilise donc des mots interrogatifs comme. Então, vamos lá. O que acontece, então, com as perguntas abertas? As perguntas abertas, o que eu vou fazer é que eu vou usar uma palavra que se chama mots interrogatifs. Uma palavra interrogativa. Uma palavra que já mostra que eu estou fazendo uma pergunta. Que palavras são essas? Eu coloquei uma lista aqui de palavras que são possíveis. Então, eu vou falar aqui em francês. Depois eu explico para vocês o que elas são. As palavras podem ser Eu esqueci de pôr uma que é importante, que é Então, Então, ele tem várias versões, mas eu vou só falar a pronúncia mesmo. Então, o que são essas perguntinhas? Essas palavrinhas? Essas palavras existem em português também. E elas são as seguintes. Qui significa quem. Qui significa quem. Qua significa o quê. O quê? O significa onde. Onde. Comment significa como. De que forma. Porquá significa por quê. Com significa quando. Avec qui. Aí a gente tem algumas possibilidades de a gente juntar o conteúdo. O conteúdo ali, a palavra conteúdo lá. A gente tem umas possibilidades de juntar palavrinhas para criar outras formas de começar essa pergunta. Então, quando eu digo, por exemplo, Avec qui. Com quem. Com quem. Por que. Para quem. Por com. Para quando. E aí eu não coloquei aqui, mas o Quele, que significa qual. E aí em francês a gente tem qual masculino, qual feminino. A pronúncia é idêntica. Quele, quele. Qual plural feminino e plural masculino. Então, a gente tem quatro quais. Em português só tem qual ou quais. Em francês tem quatro opções para isso aí. Essas daqui, elas exigem que a pessoa que vai responder a pergunta Responda de uma forma comprida. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Vou deixar eles pequenininhos aqui. E eu vou fazer uma pergunta com cada uma dessas Na ordem da lista que eu coloquei aqui. Tá bom? Então, por exemplo, se eu falasse para você Então, se eu pergunto assim Significa Quem vai ir para a França? Quem quer ir para a França? Quem quer ir para a França? Você percebe? Só o fato de eu colocar a palavra Quem, eu já sei que é uma pergunta. Quem quer ir para a França? Aí eu vou ter Não dá para responder sim ou não. Dá para responder eu Dá para responder a Joana O Pedro Todos os alunos A minha família toda A minha avó Eu não quero E aí, ó Muito importante a gente falar sobre isso Que já vi que apareceu. Quando você quer falar eu Nesse sentido Aí o importante é que você fale Não je Porque je precisa sempre ter um verbo depois Mas que você responda Moi Moi Que se escreve M-O-I Moi Ok? Próximo ponto Qua 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 que a gente viu que era O quê? Então vamos lá Qua Tu veux manger quoi? Tu veux manger quoi? Tu veux manger quoi? Você quer comer o quê? Aqui eu quero que você preste atenção Porque a gente tem Duas opções O qua Ele significa o quê Mas se ele vem no começo da frase A gente vai transformá-lo E ele vai virar que Tá? Que veux-tu manger? Aí eu já explico isso pra vocês Mas no final da frase Qua Tu veux manger quoi? Mais informal Tu veux manger quoi? Tu veux manger quoi? Você quer comer o quê? Você quer comer o quê? Agora a próxima frase O habita-tu? O habita-tu? Ou ainda Tu habita-o? Tu habita-o? O habita-tu? Tu habita-o? Temos duas formas de fazer essa pergunta Com uma palavrinha interrogativa Tu habita-o? O habita-tu? Tu habita-o? O habita-tu? Olha que curioso Depois A gente tem Como Como Que é era como Como Tu te appelles? Como tu te appelles? Como você se chama? Como tu te appelles? Como tu te appelles? Como tu te appelles? Posso falar tu te appelles? Plusso falar tu te appelles common Como tu te appelles? Como tu te appelles? Tu te appelles como嗎? Todas essas frases Funcionam Por que você quer falar francês? Então, essas palavras são essenciais Para você fazer essas perguntas abertas E aí, tem gente que me pergunta Mas eu posso usar o esq com essas palavras também? Sim, você pode usar o esq com essas palavras também Só que tem uma regra Aí, muda a lógica Eu preciso colocar primeiro a palavra interrogativa Que, qual, o, como, o, porquê, o, etc Depois a expressão esq E depois eu complemento a minha frase Vamos lá? Eu vou criar três exemplos aqui para vocês Por que esq tu aprendes francês? Por que esq tu aprendes francês? Olha que curioso Eu posso tirar esse esq O sentido continua sendo o mesmo Eu posso falar por que esq aprendes francês? Ou se eu quero, sei lá, fazer o quê? Porque não tem lógica, sendo bem sincera Não tem lógica de por que eu coloco esq E por que eu não coloco É uma questão de estilo Então você pode falar Por que esq tu aprendes francês? Por que esq tu aprendes francês? Segundo exemplo Eu posso falar Como tu vai em França? Como você vai para a França? Como você vai para a França? E aí eu posso falar Como esq tu vai em França? Como é que você vai para a França? Em português a gente tem esse hábito De falar como é que? Como é que? Sabe? Por que é que? Por que é que? Quando é que? Essa forminha que a gente fala é que em português Seria o esq no meio da frase aqui Então, quando é que? Aqui temos um exemplo Quando é que eu te parro ao Canadá? Quando é que você vai para o Canadá? Quando é que eu te parro ao Canadá? Então, eu coloquei a regra aqui para você Para quem gosta de regra A estrutura A estrutura é Moe interrogative Que, qual, como, por, qual, etc Uma palavrinha interrogativa Depois dessa palavra eu coloco o esq E por último Eu complemento a minha frase Aí a Adri está perguntando Mas pode ser também sem o esq, né? Pode Pode ser sem o esq Não tem problema A frase quer dizer a mesma coisa É uma questão de estilo apenas